Fala aí galera, eu sou o Zumba e na moral, achei um simulador aqui que é uma bosta, na moral, sério, é uma merda de merda, tipo um cocô gigante, não, sério, é uma bosta, a única coisa que você tem que fazer é você cagar, mas eu quero, mas deve ter mais alguma coisa pra você fazer aqui, não é possível, não é possível, sabe que tem como tomar banho nessa merda? Ó, tem peixinho, nossa, tem peixe, não tinha reparado que tinha peixe, são um monte de gloob gloob, gloob gloob, gloob gloob, gloob gloob, gloob gloob, gloob gloob, deixa eu ver, tem como me ver no espelho? Se eu sou niga, se eu sou branco, se eu sou red, deixa eu ver, nossa, eu sou chico, bicho, meu, eu sou chico, bicho, mano Ó, pra você, na moral, pra você cagar no banheiro público, é um inferno, eu já, eu vou contar porque, né, tem que ter uma intimidade com vocês, né, então, eu caguei um dia no metrô, meu, foi a pior cagada que foi na minha vida Eu caguei no metrô, não tinha papel, o que é que eu teve que fazer? Limpar a caminha e a minha bunda Sério, eu limpei a minha, não, limpei a bunda com a minha, ou a minha, limpei a minha bunda com a minha, esse que é o objetivo Meu, é muito foda, olha isso, mano, até que esse jogo é bonitinho o gráfico dele, tudo quebrado, parece vida real O que que é isso aqui? Tá escrito aqui, é... I love a house, my black, o que que é isso aqui? Oh, eu não curto pichação, não Será que eu posso pichar com a bosta aqui, bem grande, assim, ó Pichar, assim, bem grande, assim, com a bosta, assim, ó Pichar, assim, bem grande, assim, ó I love you, zumbur Será que tem como? Não tem, porque, né Isso é muito idiota, tá? Uh, sou niga Niga, 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 niga Vamos logo cagar aqui Tem que dar aquela cagada, aquela freada Mano, o objetivo é você cagar só Aff, que jogo de bosta Aff, nunca mais... Aff, que jogo de bosta Só tem que cagar... Oh, sou branco, véi Sou uau White, branco, white, tem um black, white, black, white Uh, mas tem como cagar nessa bosta, você é louco Cadê, ó, olha, ó, tem que... Meu, meu, cadê o papel? Cadê o papel primeiro? Se eu vou cagar, cadê o papel? Eu quero saber onde tá o papel Tá por aqui? Cadê o papel? Não tem papel Meu Quanto não tem papel? Oh, mãe, eu quero papel Mãe 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 Quero papel Mãe Mãe Me fazer assim, ó Oh My God Não, mano My God não Vai, quero cagar rápido Cagar rápido Caga, 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 caga Caga Tá escorrendo bosta por aqui, ó Tá escorrendo bosta pelo canto da parede Cadê? Não tem mais onde cagar Você segura Não tem nem onde segurar Não tem nem como Pelo menos a minha mãe me deu papel Porra Então é isso, galera Eu vou ficar por aqui Por quê? Porque eu vou Porque esse jogo não é uma bosta Literalmente Literalmente Quem sou eu, né? Pra falar alguma coisa É... Eu Como esse jogo já foi simplesmente uma bosta Se vocês quiserem me seguir nas bostas Nas redes sociais aqui Fiquem à vontade E pra vocês ficarem atentos Seguem lá no Twitter Tudo aqui na descrição Tudo aqui embaixo Tudo aqui, ó Se vocês quiserem me seguir lá no Twitter No Facebook Na fanpage e tal Que é o Facebook Óbvio, né? Zomber, sou idiota Se vocês quiserem me seguir lá em tudo Ficar tudo atento no que eu faço No Instagram Também tá aqui embaixo Se vocês quiserem ver as fotos Porque eu sou fotógrafo Eu até fotógrafo filmar a bosta E posso ir lá amanhã Se vocês ficarem olhados Ligados Olhados? Olhados? Ligados? Enfim Se vocês quiserem entrar lá no meu Instagram E ver a foto da bosta Que eu tirei do meu cachorro Porque, na moral Eu sou nigga de novo Então é isso, galera Eu vou ficar simplesmente por aqui Esse jogo de bosta E... Falou!